Vou passar agora o esquema desta saia, é uma saia bem simples, reta, com forro, ó. Por baixo tem o forro. É um modelo bem simples pra iniciantes. Então, é toda lisa, sem aumento, reta, pra iniciantes tá casero mesmo. Vou passar o esquema dela agora. Se quiser fazer aqui na barra desenhos, ou com um carro verão, ou manual, você que já não é tão iniciante, já tem essa experiência, fica bem legal também fazer desenhos aqui na barra. Antes de você começar, como que você vai saber que a sua peça não vai ficar com os furos muito grandes e muito transparentes? Porque talvez o fio que você vai usar é diferente do que eu tô usando, então a regulagem muda. Como que você vai saber, pra não fazer sua peça inteira ficar muito transparente e ter que desmanchar? Você vai fazer uma amostra. Como? Seleciona 20, 30 agulhas, por exemplo, laça, teste umas 30 carreiras, arremata ou tira em fio de cor e passa ferro primeiro. Quando você tira da máquina tem um tamanho, quando você passa tem outro. Você faz essa amostra. Feita uma amostra, aí você vai ver, você vai colocar sobre a pele, vai ver. Tá muito furadinha? Tá mostrando a pele? Não, vai aumentar a regulagem, diminuir a regulagem, faz outra amostra e passa ferro. Depois de passar da ferro é que você vai ver. Não, essa regulagem tá boa. Porque isso se você for usar um fio diferente. Se o fio é o mesmo que eu tô usando, pode fazer na mesma regulagem que eu achei um resultado legal. Então, sempre faz uma amostra. Agora, você vai começar com 130 pontos, 65 antes do zero, 65 depois do zero. Tô usando dois fios da Fios Amparo. 2, 28 da Fios Amparo. Regulagem 4, contador de carreira zerado. Você pode simplesmente começar direto. Eu gosto de fazer uma barrinha, eu não gosto de deixar reto embaixo. É opcional. Você pode deixar sem a barra, já começar direto e depois fazer crochê embaixo, em volta. Fica bonito também. Eu gosto de fazer uma barra e dobrar. Eu vou fazer 40 carreiras e dobrar. Eu fiz 40 carreiras, vou tirar os pesos. Tirei os pesos, vou tirar o pente. Para dobrar, então, você já aprendeu naquele vídeo sobre como dobrar uma peça, que é da série Para Iniciantes, que é Comprei Uma Máquina e Agora. Na dúvida, eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo, o link onde eu ensino dobrar. Então, você vai pegar a laçada, a primeira carreira que você fez, laçando e vai colocar aqui em cima, puxando os pontos para frente, passando dentro da laçada, pegando as agulhas, puxando para frente e dobrando. Quando você terminar de dobrar o seu trabalho, você vai zerar o contador, porque essas 40 carreiras não entram na conta. Sempre que você vai fazer um trabalho, tem que zerar o contador para contar a partir da barra. Então, vamos lá. Eu vou dobrar e já volto. Então, eu dobrei, dobrei e coloquei os pesos de volta. Eu vou fazer ela reta, inteira reta, sem aumentar, sem diminuir. Se você quiser, isso aqui é a barra final, a barra embaixo. Se você quiser que essa parte de baixo fique mais larga, mais rodada, você vai diminuindo. Por exemplo, você faz 10 carreiras, por exemplo, você faz 10 carreiras, tira o ponto da última agulha, né, aqui. Pega o ponto da última agulha, tira e coloca na agulha do lado. Faz isso dos dois lados. E depois passa mais 10 carreiras e repete o processo. Você vai estar diminuindo um ponto a cada 10 carreiras. Essas são as diminuições. Aí, lá em cima vai ficar bem estreito. Então, é isso, para diminuir. Se você não quiser, que é o meu caso, porque quando essa saia, nesse modelo, quando vestir ela, o quadril sendo mais largo, vai enleguecer a parte de cima e a parte de baixo continua justa. É o que dá o efeito afunilado. Então, vamos lá. Eu vou fazer reto. Então, se quiser diminuir, fica a seu critério. Se quiser ir trocando fio para fazer listrado, ótimo também, fica bom. Eu vou fazer, eu não vou fazer grande, eu não vou fazer comprida, porque eu só estou fazendo para mostrar. Mas aí, você faz o tamanho que você achar melhor. Eu vou fazer ela curta. Eu vou fazer 150 carreiras e vejo o tamanho se está bom. Se precisar, eu faço mais. Por enquanto, eu vou fazer 150 carreiras. Então, eu fiz 150, tá bom, porque não vai ficar tão comprida. É só para mostrar essas peças que eu faço em vídeos, para ensinar, depois eu desmancho. Então, por isso que não tem aquele capricho, aqueles acabamentos. É só para ensinar. 150 carreiras, você vai passar agora uma carreira na regulagem mais larga. Assim, não precisa ser a mais larga que tem, mas, por exemplo, eu estou fazendo a regulagem 4. Então, eu vou passar uma carreira na regulagem 7. Essa carreira é para servir de marcação. Detalhe, se você quiser fazer o contrário também, você pode começar da parte de cima para baixo. Eu sempre começo minhas peças de baixo para cima. Uma carreira na regulagem 7, uma só. Passei, daí eu volto para a regulagem 4. Só uma, que é só para fazer marcação. Agora, na regulagem 4, onde estava, eu vou fazer 20 carreiras. Então, vai dar 170 o total aqui. Por que 20? Porque eu vou colocar um elástico fino. Se você vai colocar um elástico mais largo, você vai fazer 30 carreiras, por exemplo. Depende da largura do seu elástico. À medida que você vai fazendo, você vai ter uma noção. 20 carreiras que eu vou usar elástico fino. Dobrei. Dobrei na carreira mais larga. Presta bastante atenção no que eu vou fazer. Se você vai fazer um forro de tecido, você vai passar uma carreira e arrematar. Tá pronto. É só fazer uma... São duas partes. Essa é a primeira, você faz a segunda igual a primeira. Tá pronto. Se for fazer de tecido, se você vai fazer o forro na própria máquina, com o próprio fio para fazer o forro, você vai fazer o seguinte. Pode zerar o contador. Ó. Você vai passar uma carreira. Colocar pesos. Então, presta atenção. Se você vai tirar para fazer forro separado, já pode arrematando. Já pode arrematando porque já acabou a sua peça. Mas, então, nós vamos fazer o forro com o próprio fio. Passou uma carreira, você muda a regulagem para uma menor. Eu fiz na quatro, eu vou mudar para três. Agora, na regulagem três, eu vou fazer 170 carreiras. Aí, você vai se perguntar, mas se a frente tem 150, como que eu vou fazer 170? O forro vai ficar mais comprido? Não. Porque, como eu estou fazendo em uma regulagem menor, o trabalho dá uma encolhida. Então, a frente eu fiz com 150, o forro eu vou fazer com 170 na regulagem três. 170 carreiras, pode arrematar. Então, 170 carreiras prontas, você já pode arrematar. Eu já arrematei. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, você vai passar ferro. Essas partes que estão enrolando assim, ó. Passa bastante nesse sentido. A lateral aqui também desenrola. Você vai fazer duas partes iguais a essa. Depois de pronto, vou pegar minha segunda parte que já está passada, ó. Segunda parte já fiz, já está passada. Você vai costurar as laterais. Lembrando, coloca o lado avesso pra dentro aqui. A outra parte, assim. Lembrando que você tem que costurar aqui saia com saia, forro com forro. Então, terminado, costurado, tá pronta a sua peça. Você vai vou pegar sua peça. Stefano. TIA. Tchau. Entendi. Sapk. Tchau. Tchau. Fita. Tchau. 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 Obrigado.